Primeiro um som interior Dentro da terra um rio quer nascer O mato rir, o homem rir E a terra chora água ao parir Um fio só, dois fios já Um Amazonas também nasce assim Já o valor no capizal Segue no leito verde maternal Diz a leitor cachoeiro O rio segue o curso que traçou Vai se encontrar em algum lugar Outras águas doces pro criar Um rio só, dois rios já Um Amazonas também cresce assim Tem peixe bom pra alimentar Tem água e vida quem sabe amar E aí 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 E aí